Essa unidade, há dois anos, ela existia uma ama integrada com a UBS. A unidade que tinha anteriormente, a característica era a mesma, mas era uma unidade menor e ela não atendia 24 horas. A população da região precisava de uma unidade 24 horas próximo e isso não existia. Foi um ganho para a população e eles manifestam o quanto eles estão felizes com a inauguração dessa unidade e agora com o atendimento 24 horas. Eu acho que é uma realização para essa comunidade, não só para ela, mas eu acredito que para os moradores dão em torno também. Hoje, a gente pode dizer que, graças a Deus, estamos bem, bem amparados. Em relação ao médico, quanto à questão de enfermagem, sala de vacinação, tratam todo mundo com muito carinho. A minha filha passa, ela é sequelada de Covid há um ano e praticamente sempre está aqui na unidade. Ela tem acompanhamento com a equipe múltipla, ela passa com psicóloga. Geralmente, uma, duas, três vezes por mês, ela passa com clínico e é muito bem atendida, graças a Deus.